Aí eu falei, ó, cara, tem que segurar, cara, não sei o quê e tal. Não, meu irmão, eu falava, né? Não, meu irmão. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com o TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Acho que foi o Júlio, foi o Júlio César, na tela esquerda, que contou uma história tua com o Jefferson aqui. Se eu não me engano, foi o Júlio. Eu trouxe uma galera do time de 2013, que ele fala que teve um jogo em que o Sidoff não jogou. Aí tem uma jogada na área que você não sai, aí o Botafogo acaba tomando gol. E ele chega no vestiário e diz, você não sai do gol, você não sai do gol, não sei o quê. E vocês tiveram um entreveiro ali. Uma das pessoas que participam dessa história, se isso é real ou se o Júlio, ele aumentou aqui um pouco a história. Não, aconteceu assim, como a gente falou, a gente sempre se respeitava, né? Não, mas não foi o gol, não. Foi contra o... Na verdade, foi até contra o Flamengo, no Maracanã. Porque a gente sempre trabalhou para poder sair jogando. Então, a gente... A nossa característica era sair jogando. A gente saía jogando bem mesmo, tá? A Taperra quebrando linha e tal. Só que aconteceu. Nesse jogo contra o Flamengo, no Maracanã, eu saí jogando uma vez, aí eles foram pressionar o nosso zagueiro, e aí nós bananou tudo, foi e chutou por cima do gol. Aí, peguei o tiro de meta, que é sair jogando de novo. Aí, jogou no zagueiro de novo, aí jogou no volante, pipocou de novo, os caras foram roubar, e chutaram por cima do gol. O que eu fiz? Falei, cara, vamos esfriar o jogo um pouco, sai. Aí eu falei para o zagueiro, sai, que eu vou quebrar, pô. Então, eu já saí jogando duas vezes aqui, só sai a terceira, é gol. Então, sai, eu faço uma... Porque a gente, eu costumava fazer assim, duas curtas e umas duas longas, para poder confundir o adversário. Aí eu fui pedir para o zagueiro sair, fui e quebrei a bola. quebrei a bola, aí raspou. E aí o Sidor, no momento do jogo ali, né, tal, aí ele veio no meio do campo e abriu os braços para mim, né. Abriu os braços ali e tal. E a gente sempre combinou no sentido que, falei, cara, se quer falar, pode falar, mas tudo com respeito, sem querer jogar, às vezes, torcida contra e tal. Aí eu falei para o Sidor, eu falei, Sidor, cara, menos, falei para ele, no meio do jogo, né, falei, cara, menos, a área é minha, cara, eu faço o que eu quiser, a responsabilidade é minha, pô. Ó, falei, menos. Aí eu até falei para o Sidor, segura aí, cara, porque a responsabilidade é minha. Ali atrás é minha responsabilidade, aí na frente eu não vou nem cooptar, ah, você tem que chutar para o gol, aí a responsabilidade é sua. Então aconteceu aí no vestiário, onde que a gente foi, e falou, ó, Sidor, cara, eu te respeito, cara, tem que abrir o braço para mim no meio do campo, entendeu? Eu não vou abrir o braço para você no meio do campo, não sei o que e tal. Aí eu falei, ó, cara, tem que segurar, cara, não sei o que e tal. Ele falou, não, irmão, não sei o que e tal, tem que sair jogando e tal. Eu falei, claro que a gente tem que sair jogando, mas eu saio jogando duas vezes, os caras roubaram, eu saio, terceiro é gol. Então acho que foi mais nesse sentido mesmo aí, que a gente, naquele momento aí, né, discordou, vamos dizer assim, mas eu tinha a minha opinião e tinha que manter, né, porque ali a responsabilidade final era minha. Mas vocês, é, você sempre fala que ele foi importante para caramba para você, até na questão da liderança, que você aprendeu muito com ele em relação a isso. Ele foi o chato do bem que aconteceu no Botafogo para você? Olha, eu acho que o Sidorff, ele poderia ter agregado muito mais para o Botafogo, né? Em que sentido que eu falo isso? Quando o Sidorff chegou, cara, ele chegou todo mundo respeitando ele, todo mundo, tipo assim, cara, o Sidorff aqui no Botafogo, cara, e tal, não sei o que e tal. Então, eu acho que faltou ele trazer as pessoas para o lado dele, sabe, assim, com carisma, com, entendeu? Acho que faltou ele trazer as pessoas, porque para você poder ensinar, para você poder passar o seu conhecimento, primeiro as pessoas têm que se sentir confiante com você. Então, assim, eu acho que faltou ele pegar primeiro ali o carisma das pessoas, né? Não só dos jogadores, mas das pessoas que trabalhavam ali e tal. Então, a cultura dos europeus é um pouco mais fria, vamos dizer assim, entendeu? Eles não são muito assim, eles falam, tem que falar, acabou, quer ouvir, quer, não quer. São filmes, né? É, então eles ficam rodeando. Então, assim, e aí quando chegam, as pessoas ficaram um pouco decepcionadas, no sentido de, poxa, mas, pô, ele falou isso, cara, pô, ele falou aquilo, pô, não sei o que e tal. Então, é a mesma coisa, assim, pegar aí o exemplo do Abel, o treinador do Palmeiras. Entendeu? Eles não têm muito filtro, entendeu? Às vezes é isso que eles... Então, faltou ele fazer isso aí, às vezes, no Botafogo, porque as pessoas estavam esperando isso dele, entendeu? E é um cara inteligentíssimo, cara. É um cara fora de sério, é um cara que tem muito para poder agregar para o futebol. Eu acho que só faltou ele ter essa gestão, vamos dizer assim, de pessoas ali para poder passar o conhecimento dele. E aí E aí